Bom dia pessoas, eu tô aqui ainda na dúvida, sem saber o que vestir, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, mas é porque eu ainda tô naquela sem saber se eu vou conseguir sair do trabalho e vir em casa pra poder me arrumar e voltar, porque se eu conseguir vai ser uma benção, ou não, porque eu ainda vou continuar indeciso, mas vou ter mais um tempo pra pensar, agora se eu não conseguir, eu tenho que ir agora, ou seja, ir agora. É nessas horas que eu queria ser bem famosinho, sabe, pra poder eu falar assim, ah vou ter um evento tal e alguma marca de roupa me mandar um look completo assim, falar pronto, veste, aí eu vou lá no evento, visto, posto fotinha, marco a loja, mas quer saber, eu nem vou me arrumar tanto pra ir pro trabalho, porque eu vou na convicção de que eu vou conseguir voltar pra casa pra me arrumar, e enquanto isso eu penso durante o dia no que eu vou vestir. Gente, já cheguei na feira e já me credenciei, tô de cracházinho bonitinho, tô aqui com a Mônica, a briga é maravilhosa, a Águida também, a Ju tá ali pegando pulseira, essa também ali, e estamos quase entrando. Vocês viram que eu me decidi com a roupa que eu ia usar, tô usando essa camisa de juvas que Mami fez, e uma calça preta, e trouxe o Photoshop pra fazer vlog, mas tô com vergonha. Não sei fazer vlog, gente, eu não sei fazer vlog. Gente, eu fiquei sabendo que vai ser transmitido também ao vivo no site oficial da Campus, então é só você entrar no site oficial da Campus, digita aí no Google Campus Party que vai abrir o site, e aí tem um menuzinho lá assim, de Brasília, e aí você entra lá na transmissão ao vivo, e procura por palco Criatividade e Entretenimento, e aí eu vou entrar junto com a galerinha ali do YouTube às 9h30, tá lá no link, corre lá. Eu não sei botar aquele deslize pra cima aqui, senão eu botava direto. Gente, eu juro que eu ia vlogar, juro, juro jurandinho de coração, mas eu quebrei o pau de selfie, e na mão é pior que tudo, então assim, acompanhem aqui no Insta mesmo, e aí depois eu vou fazer um salvar a história, e aí talvez eu poste, que eu acho que aí vai ser mais fácil do que eu fazer um vlog, vlog, depois parar. Na verdade, aquilo não vai ficar muito bom, né, porque minha mãe vai ficar tremendo se eu ficar com o celular assim, na mão, porque eu já tenho meio que um mal de Parkinson, e não é mal de Parkinson, mas é nervosismo mesmo, chama nervoso, que é uma batalha de robôs, eu acho, mas eu acho que até agora não tem um robô ali não, combatendo, tá paradinho ali, aqui tem mais coisas de Agda, aqui tem uma outra arena que eu não faço a menor ideia do que seja, mas tá bem legal esses lights, sabe se é tipo uma comida, robôs, não sei. Essa daqui é onde a gente tá, é a área open, então assim, esses snaps que passaram e agora, eu espero que sejam postados na hora, é a área open, porque eles não cobraram pulseira, não cobraram carachá até agora, tem um totem ali da feira, da campanha. E aí saindo daqui da área open, eu vi ali uma plaquinha dizendo que é a entrada da arena mesmo, mas até então isso tudo aqui é a área open, 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 olha que bonito! A entrada ali tinha uma mega segurança, porque a mulher bateu um bipzinho no meu carachá, mostrou minha foto lá, ela olhou pra minha cara, que acabou de tirar, eu ainda tive que botar o dentinho lá pra poder identificar, e para de rir de mim, ó, ela tá rindo, porque eu falei, gente, o que que é isso? Olha essa daqui é a parte de dentro, muitos menes campuseiros, ali tem uns telões com, ah, acho que ali é o palco principal, tem o nome, né, Jais, Esse aqui é o palco que a gente vai estar daqui a pouco, criatividade e entretenimento, fica bem na entradinha, a entrada é bem ali, então já é bem aqui na esquerda, gostei. Achei aqui o que eu tava procurando, área VIP, meu amor, tá achando que sou VIP, pulseirinha nova, uma vez na vida pelo menos. A gente tá aqui em cima, mas ainda não é área VIP, aqui ainda é aberto ainda para os campos, parceiros, e a área VIP é lá no fundo, naquela salinha, come on! Pronto, nós já tivemos reunião de em pauta, e agora é só praticamente esperar começar a palestra, que eu acho que é 9.000, eu acho que é 9.000, e aí eu vou ficar andando agora e conhecer a feira. Eu nem sei se a galera chama de feira, né, ou se chama de evento, ou de campus, só campus mesmo. Então, eu falei feira porque é uma feira de tecnologia, não é bem, gente. Gente, teve uma falha no engano da organização do evento, e aí a gente não vai para o palco principal, mas a gente vai para esse outro palco aqui, que é de workshop, mas tamo aí, o pessoal do Lafayette quiser vir pra cá fazer alguma loucura. Eu não sei o que que tá rolando, mas eu adorei um papel de parede que tá rolando bem ali, ó, a galerinha batendo cabeça. E tem uns também, protetor de tela, que é aquele dali, ó, do Gandalf. Ah, é massa de lápis. Eu não sei se eu não posso, mas eu vou ficar em pé. Então, uma noite, como o Eduardo falou, meu nome é Jadson, eu tenho 28 anos, e eu tenho um fome muito bom, porque você tá bem? O meu canal fala muito sobre lifestyle, eu não tenho um foco, digamos assim, só sobre mamãe, só sobre isso. É meio que uma... Meu trabalho não é o YouTube, eu sou formado em publicidade, eu trabalho como arte finalista, e uma das grandes dificuldades que eu tenho, justamente, é produzir o bom livro, porque eu tenho que pensar no conteúdo, eu que trago, eu que edito, eu que cubri, eu que digo. Então, assim, o tempo pra fazer isso é muito complicado. Pra poder dar certo nesse quesito da mensagem, é justamente, eu paro pra pensar, justamente no que o meu inscrito, que eu tô falando diretamente pro ele, eu paro pra pensar o que ele tá querendo assistir, junto com o que eu quero mostrar, e vou gravar, em polêmico eu tenho no tempo, a carta da mensagem. O meu canal começou justamente, é, bem investido, eu tava comentando com o Ronaldo aqui, que ele falou bem assim, ah, não é hora pra TV Reboi, eu falei, gente, é muito diferente, você tá sozinho no seu quarto gravando, e você tá aqui no meio, na frente de um monte de gente, é, muito mais também como você, e eu, muito, mas, o que eu quero dizer é que, eu não pensava em ser youtuber, eu não, não era o meu, não era a minha meta, digamos assim, tudo aconteceu meio que, que repetidamente, no quesito, é, passar a mensagem, postaram uma foto minha no Instagram, e aí, muitas pessoas viam, um outro no Instagram, que não era o meu, era uma foto minha do meu cabelo, e eu dei um monte de rada de gente, me perguntando, como que eu arrumava a minha cabeça, era eu que arrumava, como que eu fazia, não sei o que, e aí eu comecei a responder de um por um, eu passo pela dificuldade de, de conciliar com o trabalho, e com a família, e com a minha vida fora do YouTube, então, eu sempre falo, gente, o YouTube é meu hobby, digamos assim, faz parte de uma das coisas da minha vida, então, a periodicidade, ela vai, conforme dá, pra mim é assim, é conforme dá, e eu tô tentando, nos últimos três meses, agora, postar todo domingo, porque eu me propus, em, durante a semana, conseguir gravar, editar, até no sábado, que é o dia que eu tô livre, pra poder postar no domingo, e por enquanto tá dando certo, e esse foi o meu critério, até então, mas eu sei que tem dias que tem mais audiência, que os horários que tem mais audiência, que a galera, vou notar o trabalho, vou notar a roupa, então, eu, aqui, fiz tudo a mais, e se sabe, mas... Tô finalizando vídeos, vídeos não, né, tô finalizando, a noite e ontem, em casa, depois de passar um dogão, meu cabelo tá super... Então, não rolou live lá, mas aí depois pediram live no Facebook, só que eu fiz a live no Facebook, no meu perfil pessoal, foi um rolo, já tava no meio da palestra, e enfim, mas foi legal, foi muito divertido, eu gostei de compartilhar um pouco da minha vivência como youtuber, e experiência também, foi muito divertido, e aí no final tinha uma palestra do Sid, do Não Salvo lá, e eu fiquei assistindo, ai, esqueci de falar pra vocês que teve um rolo lá na hora de... do palco, né, que eu falei da mudança do palco, pro palco do workshop e tudo mais, e acabaram que não transmitiram ao vivo no site, enfim, mas foi muito legal, assim, pra... pra mim participar, eu acho que a galera que veio conversar comigo depois, que tava... os campuseiros, né, que vieram conversar comigo depois, gostaram muito também, e foi o que valeu, foi muito legal.